Olá, jovens fãs da lore de World of Warcraft. Estamos aqui de volta para trazer mais um pedacinho da história de Warcraft e os planos de Sargras para destruir e conquistar Azeroth. O assunto de hoje é o meu favorito. É a história do Lich Rey, do Lich King, Arthas e Minitil. Vamos falar um pouquinho aqui. Eu organizei um script para ficar um pouco mais organizado, melhor do que simplesmente sair falando da minha cabeça e não ficar com uma estrutura muito bem formada. Vamos lá. O primeiro Lich King foi o Ner'zhul, um orque xamânico que primeiramente iria servir a Legião Ardente. Fez um pacto com Kil'jaeden, mas previu que o seu povo seria escravizado e o traiu em seguida. Comandou os orques através do Dark Portal na Segunda Guerra contra os humanos e foi responsável pela ruína em Draenor. O segundo Lich Rey foi Arthas Minitil, filho do rei de Lordaeran. Sua obsessão por salvar o seu povo acabou por corrompê-lo, se tornando um cavaleiro da morte. Buscando por poder, se dirigiu ao Frozen Throne, o trono congelado, onde estava o espírito de Ner'zhul congelado. O terceiro e atual Lich Rey é Bolvar Fordragon, ex-regente de Stormwind. Bolvar optou por manter o flagelo, o exército do Lich Rey, silencioso e sem causar danos a Azeroth. Vindo do começo, então, em Draenor, Ner'zhul era um poderoso orque xamã que, antes da abertura do portal e das invasões de Azeroth, levou seu povo a beber sangue de demônio em busca de poder e vencer as guerras contra ogros e outras tribos rivais existentes em seu continente. Era altamente respeitado e possuía a capacidade de clarividência, possibilitando que ele tivesse visões do futuro e também se comunicasse com espíritos ancestrais. O líder orque era conhecido por um olhar frio e a pintura de uma caveira branca no rosto. Ner'zhul é peça extremamente importante nos planos de Sargeras para conquistar Azeroth mais uma vez. Titã viu o poder de Ner'zhul como uma ótima ferramenta de controle psíquico e ordenou a Kil'jaeden, o seu comandante da Legião Ardente, que o submetesse à servidão eterna. Kil'jaeden encontrou Ner'zhul e o desafiou e retalhou lentamente seu corpo, pedaço por pedaço. O comandante manteve o espírito do xamã vivo enquanto deixava Ner'zhul dolorosamente atento ao total desmembramento de suas partes. Apesar das súplicas para que o matasse, o demônio respondeu severamente a Ner'zhul que o pacto de sangue que eles haviam feito há muito tempo ainda estava ativo e que ele e os orques tinham um propósito a servir. O fracasso dos orques em conquistar o mundo para Burning Legion forçou Kil'jaeden a criar um novo exército para pregar o caos ao longo dos reinos de Azeroth. Este novo exército não poderia cair nas mesmas rivalidades insignificantes que tinham infestado a Horda. Teria que ser impiedoso e, com um único pensamento, sua missão seria, nesta hora, expurgar a humanidade. Os Cavaleiros da Morte, leais a Ner'zhul e seus seguidores do clã Shadowmoon foram transformados pelas energias caóticas do demônio. Seus feiticeiros foram transformados em esqueletos de Lich. Os demônios tinham se assegurado que, até mesmo na morte, os seguidores de Ner'zhul serviriam inquestionavelmente somente a ele. Após algum tempo, Kil'jaeden explicou a missão para a qual ele havia criado o Lich Rei. Ner'zhul iria espalhar uma pestilência de morte e terror por Azeroth, que assombraria os homens para sempre. Todos esses que morressem pela peste se reerguiriam como mortos vivos e seus espíritos sempre seriam ligados à vontade de ferro de Ner'zhul. Kil'jaeden prometeu a Ner'zhul que, se realizasse sua missão sombria de acabar com a humanidade, ele seria libertado de sua maldição. Ele seria concedido um novo corpo, saudável e jovem. Embora Ner'zhul fosse fiel e aparentemente ansioso para cumprir seu papel, Kil'jaeden permaneceu cético quanto à sua palavra de lealdade, mantendo Lich Rei sem corpo e aprisionado dentro de um bloco de gelo. Kil'jaeden lançou o bloco cristalino de Ner'zhul no fundo de Azeroth. O cristal endurecido riscou o céu noturno do continente ártico e desolado de Nortundria, se enterrando no fundo de uma geleira de ice crown. O cristal congelado, entortado pela sua descida violenta, veio a assemelhar-se a um trono. E o espírito vingativo de Ner'zhul logo acordou dentro. Das profundezas do trono de gelo, Ner'zhul começou a alcançar a sua vasta consciência e a tocar mentes dos habitantes nativos de Nortundria, Trolls e Wendigos. Caíam indefesos ao seu domínio. Experimentando a peste, o próximo alvo foi uma aldeia humana. Dentro de três dias, todos na aldeia estavam mortos, e brevemente após, ressuscitados como mortos vivos. Ner'zhul podia sentir o pensamento de cada espírito como se fosse o seu próprio. Seguindo sua missão, Ner'zhul continua espalhando a praga, desta vez em Lordran, norte dos Sete Reinos. Com a ajuda do dreadlord Malganias e do seu recém-criado exército de mortos vivos, o Flagelo. É neste momento que os planos do Lich-Rey esbarram em Arthas Menethil, príncipe de Lordran e paladino da Ordem da Mão de Prata. Tido como um jovem rebelde e cabeça dura, Arthas, porém, chamava a atenção pelas suas habilidades de combate, sendo supervisionado pessoalmente pelo seu tutor Uther, o Arauto da Luz. Arthas conta com a ajuda de Jaina Proudmoore, com quem tem um relacionamento afetivo, e compõe uma milícia para limpar as terras dos mortos vivos. As forças de Arthas marcham sobre as aldeias, eventualmente encontrando e derrotando um necromante, líder de um culto sombrio chamado Kel'Thuzad. Kel'Thuzad revela que tem distribuído grãos infectados pela praga aos povoados de Tirisfal, e que o seu mestre Malganes se concentra na cidade de Stratholme, Andorral em português, não longe dali. Arthas envia Jaina de volta a Lordran para buscar Uther e reforços, e avança sobre a cidade de Stratholme. Abrindo caminho pelas terras devastadas, Arthas, agora com a companhia do seu tutor, encontram uma Stratholme desolada. O cenário é terrível. Os grãos haviam sido consumidos, humanos estavam gravemente doentes, morriam e se tornavam abominações mortas-vivas. O príncipe decide que a cidade deve ser imediatamente destruída. Todos serão mortos. Casas, corpos e grãos deveriam ser queimados. Uther diz que Arthas deve estar louco, e que deveriam encontrar outra maneira. Um paladino da mão de prata jamais concordaria com tal massacre. O diálogo a seguir é retirado do jogo World of Warcraft no evento The Culling of Stratholme, o expurgo de Andorral, e a tradução é livre. Arthas diz, Uther, como seu futuro rei, eu ordeno que você expurgue essa cidade. Uther replica, você não é meu rei ainda, garoto, e mesmo que fosse, não o obedeceria. Arthas continua, então eu devo considerar isso como um ato de traição. Uther fica indignado. Traição? Você enlouqueceu, Arthas. Arthas segue, Então, Uther e Jaina se vão. Arthas pergunta a Jaina por que ela está indo com os outros, e ela diz, eu não posso ver você fazer isso. Alguns comentam que as chamas da cidade de Stratholme ardem até hoje. Em meio à cidade queimando, Arthas encontra Malganes, que ao ser desafiado diz ao sucessor de Lordaeron que o encontra em Nortúndria para o duelo derradeiro. Cego pela ira de ver o seu povo destruído pelo flagelo, Arthas Benetil embarca para Nortúndria, onde encontra Muradin Barba Bronze, um antigo amigo e irmão do Rei dos Anões. Muradin conta sobre a lenda de uma antiga lâmina rúnica, na qual está concentrado um poder descomunal capaz de abrir geleiras com apenas um golpe. Arthas acredita que a lâmina pode trazer finalmente a sua vingança à realidade. Arthas, Muradin e um pequeno contingente militar seguem as pistas da lenda sobre a espada. Durante sua jornada, a expedição vai sucumbindo à praga do Lithi-Rei, às condições áridas de Nortúndria e às criaturas locais. Finalmente, encontram uma gruta, de onde emana uma brisa congelante. A sensação é a de sentir suas entranhas congelando, boca seca, os lábios roxos e rachados. Lá estava ela parcialmente enfiada em um altar de gelo. Muradin percebe que as runas inscritas na lâmina significam algo. Esta espada é o poder eterno. Corta a carne e se alimenta da alma. O guerreiro anão avisa a Arthas que se trata de uma maldição e que deveriam se afastar imediatamente. A espada sussurra para Arthas. É puro poder. Não há como resistir. Arthas empunha a espada, arrancando-a de seu repouso. O esquife de gelo que a continha se espedaça e seus fragmentos matam o Muradin Barba Bronze. O príncipe Arthas Menethil finalmente encontra meios de derrotar Malganes, porém inadvertidamente tem a voz de Nerzu dentro da sua mente. Arthas dia após dia sentia seu poder crescer. Seguindo Malganes o confrontou e à beira da morte o demônio da Legião Ardente revela que a sua morte já havia sido prevista e que tudo aconteceu exatamente como o Lorde das Trevas quis. O príncipe Menethil agora havia consolidado a sua vingança e, embora sua força fosse incomparável, a Frostmourne, Géle do Lamento em português, se alimentava de sua alma. Ele era agora o mais poderoso de todos os cavaleiros da morte sob controle do Lich-Rei Nerzu. Alguns acontecimentos fizeram com que a alma do Lich-Rei se enfraquecesse e, para manter seus planos, Nerzu chama Arthas para sentar-se ao trono de gelo. Obedecendo a voz da lâmina, Arthas caminha lentamente até a Montanha de Gelo, dentro da qual se encontra uma armadura imponente. Devolva a espada, complete o ciclo. Me liberte desta prisão, diz a voz. Com um golpe da Frostmourne, Arthas parte o gelo e, colocando o elmo, sentiu sua mente se expandir, além de qualquer limite. Sua alma havia se fundido com a alma de Nerzu, exatamente como o Lich-Rei havia planejado. Agora Arthas é o Lich-Rei, a junção das incríveis habilidades de combate de um humano com os poderes espirituais do velho Orc-Xamã. E, ao contrário de Nerzu, Arthas possui um corpo físico capaz de empunhar a lâmina amaldiçoada Gelo do Lamento. Como Lich-Rei, Arthas se torna a entidade mais poderosa que o mundo já viu. O Lich-Rei, Arthas, é o Lich-Rei.